Música Todos, todo o Brasil que foram contemplados com o prêmio Prefeito Empreendedor Dentre esses prefeitos um conterrâneo meu lá de Pernambuco Prefeito de Santa Cruz do Capivaribe, Pernambuco Que recebeu o prêmio por uma iniciativa interessante Que foi a criação do Shopping a Céu Aberto Interessante essa experiência dele que ele vai explicar com exclusividade aqui para o nosso programa É o Prefeito José Augusto Maia Prefeito Empreendedor Participando aqui do primeiro seminário dos Prefeitos Empreendedores do Brasil Empreendedor pelo Sebrae Corso, já conhecia Mato Grosso do Sul, já conhecia Campo Grande? Não, não, a primeira vez inclusive estou encantado, viu? A cidade é maravilhosa, depois foi mostrado aqui Eu vou ficar aqui até domingo E nós vamos, outros prefeitos que vieram também Nós vamos, é para Bonito, tem aí também uma Tem Bonito, Pantanal, aqui tem Pantanal, vai dar uma viajada aí, né? Mas a cidade eu já fiquei encantado A cidade, o trabalho que o Prefeito fez aqui é uma coisa impressionante Prefeito, qual é a experiência que o senhor trouxe para o seminário como Prefeito Empreendedor? O seu prêmio de Prefeito Empreendedor foi em que área? Foi na área de feiras, organização de feiras Nós tínhamos uma feira de confecções na minha cidade Que era no meio da rua, ocupava 28 ruas da cidade Que lá todo mundo confecciona na minha cidade, na região Então o que foi que eu fiz? A gente fez um shopping popular Que é uma área de 80 mil metros de área coberta Onde nessa área, nos galpões dessa área Temos 7 mil condôminos Entre 528 lojas 6.200 boxes E com estrutura de 4 passos de alimentação Do dormitório para 2 mil pessoas Estacionamento para mais de 3 mil veículos E hoje se tornou o segundo maior polo de confecções do Brasil Hoje nós só perdemos para São Paulo Depois, primeiro é São Paulo Segundo hoje, é no interior de Pernambuco Em Santa Cruz de Caparilho O segundo maior polo de confecções Nós recebemos por semana Mais de 20 mil compradores de todo o Brasil De todos os estados Inclusive daqui No Mato Grosso do Sul E isso, cada dia cresce mais E esse parque Foi construído há dois anos e meio atrás Ele agora tem uma ampliação Já está indo agora de 80 para 120 mil metros E vamos agora para mais de 10 mil condôminos Cada condomínio é um confeccionista Cada um tem um box Ou uma loja Ou um restaurante Ou uma nacionete Nesse módulo Então, se tornou o maior parque de confecções do Brasil Já conseguiu passar essa experiência para outros municípios? Olha, Santa Cruz vem sendo visitada Não só pelo nordestino Mas pelos brasileiros E até pelo exterior Antes de ontem sair de Santa Cruz Onde tinha um equipe do Canadá Que vem visitar sempre Da Europa, dos Estados Unidos Da Ásia E todos os continentes Vem hoje conhecer Santa Cruz de Caparilho Que cidade é essa que está com uma coisa tão grande assim Uma cidade do interior de Pernambuco Se tornar o segundo maior polo de confecções de um país A matéria-prima para essa produção vai de onde? Vem de São Paulo, Minas, o tecido Lá nós só confeccionamos Um abraço forte e boas-vindas Tá bom, e você que é de Pernambucano Salveiro, né? Salveiro, salveiro Valeu, um conterrâneo que encontra aqui no Mato Grosso do Sul Um abraço Pois é aí, um conterrâneo aí de Pernambuco Prefeito de Santa Cruz Do Capivaribe Eu faço questão de repetir sempre aqui O bom prefeito pode estar em qualquer lugar Basta que ele seja um bom prefeito Que ele saiba administrar, tá? O bom administrador está em Pernambuco O bom administrador está no Piauí Está em Mato Grosso do Sul Onde estiver, onde ele for bom Ele exerce bem Ele tem criatividade Ele tem talento para fazer Tem competência para aplicar Está aí, ó Lá, uma cidadezinha Lá do inteiro de Pernambuco Se revelando no mundo inteiro Hoje um dos maiores polos de confecção do Brasil E do mundo, né? De confecção Quer dizer, vai gente de todo o planeta lá De todo o Nordeste Todas as regiões Em busca de confecção Uma região que não tem uma matéria-prima Vamos buscar matéria-prima fora Confecciona lá Mas que criou a tradição E o prefeito tem que ter Essa cabeça, né? Para administrar bem E aí Legenda por Sônia Ruberti